Abre os teus olhos, eu quero te ouvir Abre os teus ouvidos, eu quero te ouvir Abre o coração pra que eu possa sentir o seu grande amor O seu grande amor, o seu grande amor Abre os teus olhos, eu quero te ouvir Abre os teus ouvidos, eu quero te ouvir Abre o coração pra que eu possa sentir o seu grande amor Abre o coração pra que eu possa sentir o seu grande amor Eu quero te ouvir Abre o coração pra que eu possa sentir o seu grande amor Abre o coração pra que eu possa sentir o seu grande amor Abre o coração pra que eu possa sentir o seu grande amor Abre o coração pra que eu possa sentir o seu grande amor Abre os teus olhos, eu quero te ouvir Abre os teus olhos, eu quero te ouvir Abre os teus olhos, eu quero te ouvir Seu carinho é amor Sobre o Senhor Abre o Senhor Abre os meus olhos, eu quero te ver Abre os meus ouvidos, eu quero te ouvir Sim, Deus Abre meu coração pra que eu possa sentir Seu grande amor Seu grande amor Eu quero Eu quero me apaixonar Outra vez Quero me desesperar Outra vez Quero beber o sol Outra vez Quero me desesperar Outra vez Quero me apaixonar Outra vez Quero me desesperar Outra vez Quero beber o sol Outra vez Tentando de me afrontar Sim, Deus Sim, Deus Oh, oh Quero me apaixonar Outra vez Quero me desesperar Tentando de me afrontar Tentando de me afrontar Tentando de me afrontar Outra vez Outra vez Quero me desesperar Outra vez Quero beber o sol Outra vez Quero me apaixonar Outra vez Outra vez Quero me desesperar Outra vez Quero beber o sol Outra vez Quero me desesperar Outra vez Quero me apaixonar Outra vez Quero me desesperar Outra vez Quero beber o sol Outra vez Quero me desesperar Outra vez Quero me apaixonar Outra vez Meu amado Meu amado Meu amado Meu amado Meu amado Eu te amo Meu amado 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 Ave pepper Meu amado Meu amado Amém. 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 Meu filho da morra para ti. Vem. 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 Abra tua boca e alegriação ao Senhor. Vem. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 escuro, ela nos fala para confiar, quando nós não estamos vendo nada melhorando, porque é algo que está começando, é algo que está surgindo, é algo que Deus está fazendo, e Ele está fazendo algo na sua vida nessa noite. Eu quero chamar minha esposa aqui, a Lu. A Lu é a Lu. Essa foi a palavra que Deus nos deu há duas semanas. Levante-se e resplandeçam, porque a minha glória está vindo sobre vocês. Há dois meses atrás, Deus nos pediu para parar, para que nós focássemos em nossa família, para que nós nos dedicássemos no nosso casamento, para que nós pudéssemos estar mais no Senhor. E nós paramos em obediência ao Senhor, estudamos a voz dEle, e isso foi muito glorioso. E há duas semanas, o Senhor vem dizendo para nós, é tempo de se levantar, é tempo de voltar a marchar, é tempo de voltar a caminhar, é tempo de voltar a viver aquilo que eu preguei na mão de vocês. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite. Nós estamos reassumindo o nosso lugar, diante da igreja, diante da congregação, aleluia, e que a glória dEle está vindo sobre nós. Não é nada que nós fizemos, não é por mérito nosso, não é por merecimento, mas é o favor de Deus. E nessa noite eu gostaria mesmo de você que pode, estenda as suas mãos para cá e olhe por nós, libere nossas vidas, se nos abençoe. Nós temos uma palavra dos nossos pastores, dizendo é tempo de voltar, é tempo de se levantar, porque a glória do Senhor vai vir sobre aquela cidade, a glória do Senhor está vindo sobre aquela igreja, a glória do Senhor está vindo sobre vocês. Aleluia! Sim, Senhor! Sim, Senhor! Sim, Senhor! Tudo o que nos fez parar, Senhor, tudo o que nos fez parar, e eu profetizo sobre sua vida, meu irmão, tudo o que te fez parar, o Senhor está te dizendo assim, é tempo de se levantar, não importa os problemas que se levantaram, não importa as tensas trevas que vieram sobre sua vida, não importa as lágrimas, as aflições, as perseguições, tudo o que o Tiago nos levantou para te fazer parar. E essa noite, o Espírito te diz, levante-se! 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 Porque a glória do Senhor está nascendo sobre você. Creia nisso! Creia nisso! Creia nisso! Nós ouvemos, Senhor, a glória do Senhor e a glória do Senhor nós recebemos ela de boa a vencedora de Senhor sabemos que esse é o que a glória do Senhor e nós pensamos a glória do Senhor e a glória do Senhor e eu creio que a glória do Senhor vai ser maior do que a glória do Senhor e o nome de Jesus manifesta tua glória na vida deles, o nome de Jesus no tempo de pagar acabou é Deus que se levantar e nós abençoamos essa noite de uma forma toda especial Espírito Santo venha com a glória do Senhor e se levanta do Senhor mais que o Senhor será liberado será liberado será liberado oh! Cheia! Vamos surre e canta na praia reba na cheia na praia e se levanta do Senhor nós abençoamos os nossos pastores nós olhamos para os nossos pastores de Deus e o tempo todo nos sairão a luz que é liberada aqui nesse lugar a luz que é liberada por causa da mulher que são a luz que é liberada por causa da mulher que são a luz que é liberada no nome de Jesus nós abençoamos a luz que é bom a luz que é liberada 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 Abertura 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 Eu queria pedir que você desce a mão pro irmão Daí do seu lado Aleluia Abertura 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 De novo nessa noite Eu sinto no meu espírito Desânimo nesse lugar Eu sinto corações quebrantados Com desânimo Mas nessa hora O espírito está se movendo aqui Se movendo aí Se movendo em seu coração Você que está nos visitando Sinta o Espírito Santo Tocar no seu coração agora Você que está batido Cansado Desanimado Triste Frustrado Todo Todo Acorrecimento Toda chateação Tudo que te fez parar Todas as densas trevas Que vieram sobre sua vida Que vieram sobre sua vida Nessa noite Vai ter que dar lugar A doce presença Do Espírito Santo Oh Receba o torno de Deus Receba o torno do Espírito Seja cheio Seja cheio Seja cheia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Eu quero agradecer Eu quero agradecer Senhor Por cada líder Por cada presbítero Senhor Por cada irmão que mantém o seu lugar Cuidando da tua igreja Servindo teu povo Abençoando os seus irmãos Que o Senhor possa recompensá-los Senhor Por nos abençoar Por nos proteger Por nos honrar E por cuidar da tua igreja Deus Abençoe cada presbítero da igreja Abençoe cada teatro Por cada vida Senhor Obrigado Senhor E que tua chama Volte a queimar em cada coração aqui Senhor Que está abatido Cansado E que aqueles que estão queimando Guardando por ti Senhor Possam ser ainda mais cheios Senhor Em nome de Jesus 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 Aleluia Aleluia